Fala players, hoje eu vou mostrar aqui para vocês como fazer a vista aqui do Ninokune da região Terra Cerne do Sul E a vista que nós vamos fazer hoje é Jardim do Grande Tio Outono Bom, você vai ter que vir aqui então no mapa Terra Cerne do Sul, tá? No mapa Mundi, é nesse local aqui, Terra Cerne do Sul E você vai vir mais ou menos nessa região aqui, beleza? Feito isso, nós vamos andando aqui para frente E vai ter essa pedra roxa aqui, você aperta nela E vai estar acontecendo essa cena aqui E vai estar praticamente completa aí essa vista então Bem simples e bem fácil Agora a gente pode vir aqui e você vai ver que está concluída aqui a sua missão Beleza? Você pode vir aqui também no registro Onde que é? Acho que é no diário Aqui ó, em vista Vai estar completo, beleza? Então é isso Valeu, falou e até mais Tá lymph embassy E aí E aí E aí